Hoje pode chamar o bombeiro Apetinha promete hoje vai ser bem legal O convidado por que nós vai pegar geral A galera arrepia, isso é coisa de louco Aciona o bombeiro que o salão vai pegar fogo Apetinha promete hoje vai ser bem legal O convidado por que nós vai pegar geral A galera arrepia, isso é coisa de louco Aciona o bombeiro que o salão vai pegar fogo E vai, 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 e hoje o trem vai ser piseiro E vai, 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 pode acionar o bombeiro E vai, 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 a noite é só curtição Vamos apagar o fogo que pegou nesse salão E vai, 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 e hoje o trem vai ser piseiro E vai, 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 pode acionar o bombeiro E vai, 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 a noite é só curtição Vamos apagar o fogo que pegou nesse salão Apetinha promete hoje vai ser bem legal Vou convidar o povo que nós vai pegar geral A galera arrepia, isso é coisa de louco Aciona o bombeiro que o salão vai pegar fogo Apetinha promete hoje vai ser bem legal Vou convidar o povo que nós vai pegar geral A galera arrepia, isso é coisa de louco Aciona o bombeiro que o salão vai pegar fogo E vai, 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 e hoje o trem vai ser piseiro E vai, vai, pode acionar o bombeiro E vai, 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 a noite é só curtição Vamos apagar o fogo que pegou nesse salão E vai, 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 e hoje o trem vai ser piseiro E vai, vai, pode acionar o bombeiro E vai, 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 a noite vai ser curtição Vamos apagar o fogo que pegou nesse salão E vai, 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 e hoje o trem vai ser piseiro E vai, 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 pode acionar o bombeiro E vai, 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 a noite vai ser curtição Vamos apagar o fogo que pegou nesse salão Cintura mole Abra a mala e solta o som que eu tô chegando meu parceiro Abra a mala e solta o som e deixa a novinha ficar na latinha E ela senta e vai quicando e o bombaiano só fica te olhando Abra a mala e solta o som e deixa a novinha ficar na latinha Ela senta e vai quicando e o bombaiano só fica te olhando Essa menina quando chega na balada me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forroz uma cintura mole que ia beijar na boca e a galera endoidou Abra a mala e solta o som e deixa a novinha ficar na latinha E ela senta e vai quicando E o bom baiano só fica te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha E ela senta e vai quicando E o bom baiano só fica te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha E ela senta e vai quicando E o bom baiano só fica te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha quicar na latinha E ela senta e vai quicando E o bom baiano só fica te olhando E o bom baiano só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão, cintura mole Queria beijar na boca e a galera endoidou Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão, cintura mole Queria beijar na boca e a galera endoidou Abra a mala e solta o som E deixa a novinha que cai na latinha E ela senta e vai quicando E o bom baiano só fica te olhando Abra a mala e solta o som E deixa a novinha que cai na latinha E ela senta e vai quicando E o bom baiano só fica te olhando Eita nóis! Estamos chegando aí! Alô Rafinha! Alô Romário! Vamos chegando, hein! Ô! Cintura mole! Hoje a noitada é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que os garotos é bom de farra Se é final de semana não tem nada pra fazer Coloca o nóis, vamos ensinar pra você Hoje a noitada é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que os garota é bom de farra É final de semana não tem nada pra fazer Coloca o nóis, vamos ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sinta só o swingado Sua mulher de primeiras periguetas, patricinhas O isque absoluto e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sinta só o swingado Sua mulher de primeiras periguetas, patricinhas O isque absoluto e a galera da latinha Mas olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o sonho, escute o batidão É cintura mole na pegada do doidão Mas olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o sonho, escute o batidão É cintura mole na pegada do doidão Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que os garoto é bom de farra Se é final de semana, não tem nada pra fazer Coloca o nóis, vamos ensinar pra você Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que os garoto é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Coloca o nóis, vamos ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sinta só o swingado Sua mulher de primeiras periguetas patricinhas O isca absoluta e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sinta só o swingado Sua mulher de primeiras periguetas patricinhas O isca absoluta e a galera da latinha Mas olha pra raí, e olha pra raí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o sonho, escute o batidão É cintura mole na pegada do doidão Mas olha pra raí, e olha pra raí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o sonho, escute o batidão É cintura mole na pegada do doidão E o telefone de contato é 62-999-13-9233 Esse é pra tocar em todos os paredões de som Cintura mole Pego meu carro, rodão aro 18 rebaixado O pancadão tocando Aqui a gente bota pra moer, bota pra moer As gata me ligando Zap, zap, tudo tá bombando Hoje é desmantelor, whisky, redbull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Pego meu carro, rodão aro 18 rebaixado O pancadão tocando Aqui a gente bota pra moer, bota pra moer As gata me ligando Zap, zap, tudo tá bombando Hoje é desmantelor, whisky, redbull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 negocio bom demais, negocio bom demais Alô Rafinha, só bem de domingo eu vou apagandar, é meu parceiro Alô Romário, tamo junto meu brother, eu vou também Sábado e domingo eu tiro pra dançar forró, junto roladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar, chego na segunda-feira quando o dia é glória Sábado e domingo eu tiro pra dançar forró, junto e coladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar, chego na segunda-feira quando o dia é glória E com a cara cheia, chapada até o talo, bebendo no gargalo, doidinho pro forró E a mulher brigando, pegando no meu pé, e sai de mim trem, e parece chulé Você não manda em mim porque eu não ando de colera Playboy da marra vivendo na bagaceira, minha vida é assim, eu não vou mudar Eu sou assim e gosto de raparigar Você não manda em mim porque eu não ando de colera Playboy da marra vivendo na bagaceira, minha vida é assim, eu não vou mudar Eu sou assim e gosto de raparigar Sábado e domingo eu tiro pra dançar forró, junto e coladinho, levo as minas no gogó Depois da meia-noite não tem hora pra chegar, chego na segunda-feira quando o dia é glória E com a cara cheia, chapada até o talo, bebendo no gargalo, doidinho pro forró E a mulher brigando, pegando no meu pé, e sai de mim trem, e parece chulé Você não manda em mim porque eu não ando de colera Playboy da marra vivendo na bagaceira, minha vida é assim, eu não vou mudar Eu sou assim e gosto de raparigar Você não manda em mim porque eu não ando de colera Playboy da marra vivendo na bagaceira, minha vida é assim, eu não vou mudar Eu sou assim e gosto de raparigar E o telefone de contato é 62-999-13-9233 Hoje tem forró, hoje vai ter vaquejada Vai ser o ouro junto com a mulherada O baile tá lotado e muita mulher bonita E eu aqui no meio chegando junto na fita Muita mulher bonita de chapéu na cabeça Bota invocada, pensa no trem bom! Eu não sou filho de doutor e nem de fazendeiro Sou um moleque fraco, mas o que manda é o dinheiro Demorei muito tempo pra me chegar aqui Obrigado senhor por ter guiado o meu caminho Eu não sou filho de doutor e nem de fazendeiro Sou um moleque fraco, mas o que manda é o dinheiro Demorei muito tempo pra me chegar aqui Obrigado senhor por ter guiado o meu caminho Hoje tem forró, hoje vai ter vaquejada Vai ser o ouro junto com a mulherada O baile tá lotado e muita mulher bonita E eu aqui no meio chegando junto na fita Muita mulher bonita de chapéu na cabeça Bota invocada, pensa no trem bom! Eu não sou filho de doutor e nem de fazendeiro Sou um moleque fraco, mas o que manda é o dinheiro Demorei muito tempo pra me chegar aqui Obrigado senhor por ter guiado o meu caminho Eu não sou filho de doutor e nem de fazendeiro Sou um moleque fraco, mas o que manda é o dinheiro Demorei muito tempo pra me chegar aqui Obrigado senhor por ter guiado o meu caminho Vitora mole! Alô gatinhas, vem dançar esse forró com nós, vem! Vai, vai, vai! E vem dançar no meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho E vem dançar no meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho Dança forró com a mulherada, no sapatinho Só no miudinho, no escurinho Funga no cangote dela, rodado nela Porfinho de violão, de cinderela E vem pra cá você também Dança forró No som do borogodô Arrocha o nó E pode ter certeza que aqui nessa zoeira Ninguém vai ficar só E vem dançar no meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho E vem dançar no meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho E vem dançar no meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho E vem dançar no meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho Dança forró com a mulherada No sapatinho Só no miudinho No escurinho Funga no cangote dela Rodado nela Porfinho de violão, de cinderela E vem pra cá você também Dança forró No som do borogodô Arrocha o nó E pode ter certeza que aqui nessa zoeira Ninguém vai ficar só E vem dançar no meu forró Chega pra cá Dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso sonho E vem dançar no meu forró Chega pra cá Dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar no meu forró Piseiro bom, tô convidando vocês pra curtir o nosso som Negócio bom demais, negócio bom demais Aô, meu parceiro Romário, bora de piseiro? É isso mesmo, e é nóis! Eu tô chegando com pressão e todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar Bota a mão na cabecinha, vai descendo até o chão Forró, cintura mole que balança a multidão Eu tô chegando com pressão e todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar Bota a mão na cabecinha e vai descendo até o chão Forró, cintura mole que balança a multidão Chegando com pressão, todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar E quando toca meu CD, a galera grita, forró, cintura mole Essa banda é show e quando toca meu CD, a galera grita, forró, cintura mole Essa banda é show Cintura mole! Olha que a banda que estourou, vem com meu balanço, esse balanço aqui é show Olha que a banda que estourou, solta essa pancada, essa pancada já bombou Olha que a banda que estourou, vem com meu balanço, esse balanço aqui é show Olha que a banda que estourou, solta essa pancada, essa pancada já bombou Cintura mole! Eu tô chegando com pressão e todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar, bota a mão na cabecinha, vai descendo até o chão Forró, cintura mole que balança a multidão Eu tô chegando com pressão e todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar, bota a mão na cabecinha e vai descendo até o chão Forró, cintura mole que balança a multidão Chegando com pressão, todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar E quando toca meu CD A galera grita, porra, cintura mole Essa banda é show E quando toca meu CD A galera grita, porra, cintura mole Essa banda é show Cintura mole Olha que a banda que estourou Vem com meu balanço, esse balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Olha que a banda que estourou Vem com meu balanço, esse balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Cintura mole Olha que a banda que estourou Vem com meu balanço, esse balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Olha que a banda que estourou Vem com meu balanço, esse balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Alô DJs de todo o Brasil Toca essa pra nós aí Cintura mole Eu pego com meu dinheiro Não devo nada pra você Você tá é com inveja Você gosta de paterna Agora é triste que é pra ver Sou da paz, eu sou do bem Eu não mexo com ninguém E só cuido da minha vida Não deixo satisfação pra nenhum fim de rapariga Agora é trisca 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 pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver E tu ouvido você trisca Vaza, vaza, pega o peco Senão o bicho vai pegar Agora é trisca 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 pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver E tu ouvido você trisca Vaza, vaza, pega o peco Senão o bicho vai pegar E vem dançar esse porró Eu pego pro meu dinheiro Não devo nada pra você Você tá é com inveja Você gosta de paterna Agora é trisca pra ver Sou da paz, eu sou do bem Eu não mexo com ninguém E só cuido da minha vida Não deixo satisfação pra nenhum fim de rapariga Agora é trisca 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 pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver E tu ouvido você trisca Vaza, vaza, pega o peco Senão o bicho vai pegar Agora é trisca 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 pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver E tu ouvido você trisca Vaza, vaza, pega o peco Senão o bicho vai pegar Agora é trisca, trisca, trisca pra ver Trisca pra ver, trisca pra ver Trisca pra ver e tu ouvir, você trisca Vaza, vaza, pega um peco, senão o bicho vai pegar Agora é trisca, trisca, trisca pra ver Trisca pra ver, trisca pra ver Trisca pra ver e tu ouvir, você trisca Vaza, vaza, pega um peco, senão o bicho vai pegar Tchau, tchau.